Boa madrugada pra você que também tem insônia, aqui quem fala o que é o... E aqui é a Laura. Hoje nós vamos ver a guerra dos youtubers com participação do Celbit. Do Gato Galáctico. Gato Galáctico. Olha, sai malzinho. Ficou saindo melhor. E hoje, temos um convidado muito especial aqui no canal. Oi gente, oi sou eu, o Celbit dos vídeos da internet. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Basicamente eu e Celbit vamos estar num desenho animado e a gente vai viver uma aventura, eu acho. A gente vai viver loucuras e vai ser tudo improvisado. A gente vai inventar coisas aqui, vai ser divertido. A gente não faz ideia do que vai acontecer, mas eu só sei de uma coisa, Celbit, eu só sei de uma coisa. Vai ser muito massa, vai ser épico, eu tenho certeza. Não, vai ser, assim, com certeza, não tenho dúvidas. Suspense tá me matando. Não se preocupe. Então, vamos começar. Começa! Tá, vai ó, então você começa vai, começa, abre aí a paisagem, abre aí. Tá, a gente vai tá nesse campinho aqui. Tá bonito pra você? Ok, não, tá, tá ótimo pra mim, tá bem bonitinho. Ótimo, ok. E eu e você vamos estar jogando peteca. Nossa, tá bom. Com a cabeça. Ok. Tá, agora eu vou jogar peteca. Nossa, eu sou muito bom em jogar peteca. Nossa, eu também sou muito bom, eu adoro jogar peteca com meu amigo aqui no campinho. Meu Deus. Sabe o que eu estou pensando, Ronaldo? Nossa, eu joguei muito forte, cara. Pô, cara, você jogou pro espaço, cara. Tá, pô. Que que é isso? Eu estou jogando há tanto tempo peteca que está me dando fome. Ah, é? Hum, o que eu não faria agora por uma deliciosa paçoca, Ronaldo? Olha, cara, só se for uma daquelas sagradas, sabe? Paçoca sagrada, já ouviu falar. Nossa, essas são famosas. Vamos ver aqui no meu dispositivo encontrado de paçoca, onde temos uma mais próxima. Nossa, que legal esse dispositivo, cara. Lá do outro lado. Da onde você tirou ele? Ah, cara, velho. Do meu bolso? De trás? O que o dispositivo de paçoca diz, cara? Tá vibrando, calma, tá vibrando. Tá, tá nessa direção aqui. Ele tá pitando, eu acho que significa que tem paçoca pra cá. Pera, naquela direção? Mas naquela direção daquela montanha muito maligna, com um tornado em cima e raio e um vulcão também. Você quer ir na frente, Ronaldo? Acho que dá pra sair na frente, já que você tá com essa lanterna na sua mão, né? Ah, eu tô com uma lanterna. Olha só, tô com uma lanterna na mão. O Selvich jogando e que eu vivo pra cima do Ronaldo. O que acontece, tá? Ela tá desligada. Tá, ó, Selvich, eu tô ligando a lanterna. Ok. Tá indo muito devagar, liga logo. Tá. Ó, vou ligar, ó. Ok, ok. Você viu? Não esperava. Não esperava que fosse um sabre de luz, na verdade. Parecia muito uma lanterna, Ronaldo. Ele tá usando o efeito especial na hora, será? Ah, sim. Legal, né? Ó, faz até barulhinho, ó. Como é que é o barulhinho? Eu já falei uma mochila misteriosa? Vai de novo. Ah, não, não. Nossa, você tem uma mochila misteriosa, cara? Que legal, ok. Eu tenho, eu esqueci ela no campinho. Calma aí. Pronto, peguei. Eu tenho aqui a minha mochila que tem algo dentro e que ninguém sabe o que é desde que ela foi criada. Tá, legal, Selvich. Eu e você já temos dois itens mágicos, então a gente pode continuar a nossa busca da nossa paçoca. Vamos lá? Eu estou esperando você entrar no caminho da montanha da morte. Tá bom. Então a gente tá caminhando na... A montanha da morte. A montanha da morte virou já. Ronaldo, o que? Você tá vendo? Ronaldo, para! Tem alguém lá na frente, Ronaldo? Nossa, eu tô vendo. Eu tô vendo. Calma aí, calma aí. Deixa eu olhar melhor pra ver se eu vejo direitinho o que é. Quem é, Ronaldo? Me diz quem é. Calma, cara. Eu tô tentando enxergar. Calma, calma. Eu consigo ver? O que é, Ronaldo? É uma galinha, cara. É uma galinha. Só que ela é um pouco maior que as galinhas convencionais. E ela tem... Mas é só um pouco, não é muito. Exato. É levemente maior. É levemente maior. Só que ela tem uma pequena diferença. Ela tem um olho que solta laser, cara. Eita! Eu já vi essas galinhas antes. Eu vi no jornal, inclusive. Ainda bem que você tem uma espada que reflete esses lasers, né? Ainda bem. Aqui, a gente se aproxima bem devagarinho. Ela é um pouco maior. Cuidado, cuidado. Ela não viu ainda. Tá, pera, pera, pera. Eu vou tentar... Cuidado, Ronaldo! Meu Deus! Que que é isso? Meu Deus! Isso é um tiro muito maluco, Ronaldo! É, Ronaldo! Calma, não se preocupa. Tá tudo sob controle. Será que eu tenho uma ideia? Destrói ela. Que eu vou tentar acertar essa pedra no ouro dela. Tá bom. Eu vou destrair ela. Mano. Eita! Tem que estar muito solto. Eu posso pegar a parte debaixo dela e vestir? Sim. Qual é a parte debaixo de uma galinha? Corta ela no meio, né? Então eu vou pegar as perninhas dela e agora eu tenho perninhas de galinha. Nossa, que massa, cara! Agora você tem perninhas de galinha. Que legal, que legal, que legal. Ronaldo! Que? Você fica com a minha metralhadora. E eu fico com essa espada, pode ser? Cara, você tinha uma metralhadora esse tempo todo e não quis usar, é isso? Eu não pensei que fosse necessário. Legal essa metralhadora, mas eu vou fazer aqui umas modificações. Deu muito certo os dois, né? Deu muito certo. Nossa, olha que legal aqui, agora ela até brilha, ó. Nossa, você já viu isso aí? Tá com uma aura, uma aura roxa. Mais dois. Eu posso mudar a espada? Eu posso mudar a espada, então? Encantamento. Pode, pode. Deixa eu, peraí, deixa eu... Ok, tá tudo certo. Tá brilhando também. Encantamento, tô falando RPG puro, virou. Calma, Celt, meu Deus! Que? É um desfiladeiro de pedras! Desvia, meu Deus, eu tenho perinhas de galinha, é muito difícil de controlar, meu Deus! Mas cara, algo que você não se ligou, as suas pernas de galinha te dão mais agilidade, logo você consegue fugir melhor das pedras. Me ajuda, meu, me ajuda! Mais dois do teste de agilidade. É verdade, olha isso! Desviar. Nossa, eu tô pulando de pedra em pedra! Meu Deus, obrigado, Celt! Eu tava na sua garupa esse tempo todo, né? Ainda bem, nossa, eu não tinha percebido! Ainda bem! Você pode sair de cima da minha mochila agora, misteriosa? Por favor, dá pra largar a minha mochila misteriosa? Ok, ok, desculpa, desculpa. Ronaldo, vocês tão ouvindo esse barulho? Nossa, que barulho é esse, Celt? Que você tá ouvindo? É uma canção? É um templo sagrado? Pera, pera, é uma canção? É uma canção tipo... Parece que é virando essa esquina! Tem um buraco gigantesco nessa montanha, cara! E ali dentro tá vindo essa canção! Vamo entrar, vamo entrar só pra... Tá, olha, mas se for muito... Se for muito perigoso, a gente sai correndo. Tudo bem, tudo bem, não, sem problemas. Ronaldo, você tá ouvindo isso? Eu ouço o barulho de... Meu Deus, Ronaldo! Você tá vendo um templo sagrado, repleto... Cercado de zumbis! Eu ouvi supermercado de zumbis! Não, Ronaldo! A gente vai precisar passar por esse mercado! Ok! Eu sabia! Pera aí! Deixa eu pegar minha nova metralhadora aqui! Ela tem uma hora roxa, eu esqueci de falar... Pra que serve a hora roxa? É mais dois encantamentos! Encantamento que eu coloquei nela! Encantamento é RPG, virou RPG! Ela é muito forte contra mortos vivos! Aí! Uhuuu! Item incomum! Que conveniente, Ronaldo! É que... Não sei se você sabe, mas... O que eu fiz na espada... Eu deixei ela muito forte contra supermercados! Tá derrotado! Destruímos tudo! Nossa, cara! Essa foi o desvio mais inútil de todos os... Mas... Calma! O que é aquilo brilhando no meio dos escuros do mercado? Ô, Ronaldo... Meu Deus! Cara! É a paçoca sagrada! A gente conseguiu! Meu Deus! Pera! Quem? Quem é aquilo lá atrás? Ronaldo atrás de você? O que tá acontecendo? Acho que é a minha paçoca! Meu Deus! Ronaldo! É o Felipe Neto! Olá! Eu sou o Felipe Neto e... Essa paçoca agora é minha! Não faz sentido! Eu não acredito que você colocou ele no meu vídeo, meu... Caralho, mano! Não foi mentindo! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Felipe Neto, maldito! Devolva a nossa paçoca! A gente trabalhou muito duro pra conseguir ela! Caraca! Daí! Cala a boca, rapaz! Tô observando vocês lá de trás, lá na peteca! Selbit! Eu vou tentar dar tiros de metralhadora nele! Mas não adianta! É uma metralhadora contra zumbis, Ronaldo! Eu vou tentar mesmo assim! Vocês já acham que isso aí vai ser eficaz contra mim? Meu Deus! Ficou mega nova agora! Meu Deus! O Felipe Neto virou! O que que ele virou, Ronaldo? Ele virou, ele virou uma hidra com várias cabeças de Felipe Neto! De tanto ódio que ele consumiu do... Me solta, Felipe Neto! Meu Deus! Ronaldo, me ajuda! Droga! Abre minha mochila misteriosa que acabou de ficar na sua frente porque ele me deu uma porrada! É verdade! Ela caiu aqui mesmo! Selbit, eu posso abri-la? É a mochila misteriosa, você tem certeza? Tá bom! Eu abro a mochila, saiu uma luz gigantesca! E o que tem dentro da sua mochila misteriosa? Eu estou empunhando agora! É muito brilhoso! O que que é? O que que é? O que que é? Eu tô pensando... Ronaldo, aperta o botão logo! O que é? É um controle remoto, tá certo? O que que é isso que tá acontecendo? Caralho! É o robô gigante do Fluffy! Do Tretanils, é claro! Óbvio! Tretanils, e vamo direto pras notícias! Rápido, Selbit! Vamo entrar no robô do Fluffy! Vai, vai, vai! Nossa! É legal aqui dentro, na verdade, né? É bem confortável! Forçada, treta! Incrível Tretanils! Ativar! Ativar! Nossa! O que é isso na mão do Fluffy? É um alfinete gigante! Pra alfinetar! Meu Deus do céu, isso só pode gerar um furdúncio, Ronaldo! E não é... E é verdade mesmo! Eu acho que esse vídeo vai dar um furdúncio muito grande! Vai dar, velho! Caraca, eu não tô vendo Tretanils, mas deve ter saído Tretanils! Com certeza! Deve, com certeza! Odeio usar sua palavra! Ele ainda tá com a paçoca na mão, Ronaldo! Vamo lá! Vamo descer do... Tô vivão! Fluffy gigante! Descemos! Obrigado, Fluffy! Até a próxima! Caralho! Conseguimos, Ronaldo! Desceu a paçoca sagrada! Tó, 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 tó! Tó, 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 tó! E aí, o que a gente faz agora? A gente divide ela? O que a gente faz? Quem que come? Quem que vai comer a paçoca? Agora vocês lutam até morrer! Você quer duelar pra saber quem é que vai ter a paçoca sagrada, Celso? Ah, e aí, o próximo vídeo eu vou fazer! É isso que você quer? Você quer um duelo? Zooooom! Tchsss! Tchsss! Aaaaaaah! Tchsss! Sabia, sabia! Tinha certeza! Véi, nunca... Nunca imaginei que ia ter ficado tão legal! E, bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui! Eu espero que tenham gostado! Não se esqueçam de conferir o canal do meu amigo Cellbit que vai tá aqui na descrição! E até o próximo vídeo, aqui no Gato Galáctico! Tchau! Tchau, gente. Ficou muito bom, cara. Nossa, eu tô muito feliz com o que a gente fez, cara. Não, ficou bom mesmo. Nossa, ficou... É diferente pra c******. Diferente de bastante, assim. Muito diferente. Nossa, eu realmente espero que a galera goste pra... É, não. Eu quero fazer mais, velho. Eu acho que vai, porque é bem... É tipo um RPG mesmo. É sensacional. Ai! Obrigado, Celso. Espero que eles o curtam. Sim, sim. Obrigado aí, ó. Viu? Manjei, eu manjei rápido. Como é que não gosta? Véi, essa foi sensacional. Ficou. Ficou genial. E o desenrolar da história todinha, tipo, que era uma história... As histórias são bobas, mas são muito interessantes. Tipo, ficou mais interessante ainda, velho. Ficou, velho. Essa ficou sensacional. Realmente, eu acho que eu nunca ri tanto no vídeo do Gato Galáctico. Na moral mesmo. Quem esperava o Felipe Neto ali no meio, ó? Véi, eu tive a sensação que foi mais ou menos... O Celso pensou assim... Caguei. Vou colocar um monte de coisa e o Ronaldo que se vira pra desenhar essa porra. Eita, ligado? E apareceu o Felipe Neto aí. Tipo, vai, eu vou desenhar o Felipe Neto? Não. Tipo, o Ronaldo se recusou a desenhar o Felipe Neto. Só que a boca abriu. Foi o Celso. E ficou muito melhor do que o desenho. Ficou, velho. Ficou muito engraçado. Ficou muito bom. O Fluffy também, velho, como... Robô gigante, mano. É. E até a próxima... E o Fluffy salvou mais uma vez o dia. Sim, velho. Ele tinha uma agulha e até a próxima foi ele indo embora. Realmente, tipo, tudo... Altas alfinetadas. Ficou muito perfeito, velho. Agora, saindo desse vídeo, eu vou lá no Tretenews. Eu tenho que ver isso aí também. Tá rolando. Eu nem me liguei, mano. Nem me liguei isso aí. É porque teve gente que pediu aí. A gente guardou aqui e veio, é. Se você mudou do react, dá like e se inscreve no canal. Uma boa noite pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.